Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao programa Jornal Semanário, onde assiste a informação importante, Conaba, Primeiro-Ministro do Japão, congratula Kairala Xenana Guzmão, Tamba eleito sem Primeiro-Ministro do Governo da CIA. Namos, presidente do Parlamento Nacional, Fernanda Lai, russo, membro do Parlamento, cumpre o serviço. Tira mãe, e te acompanha, Hamotuk. Primeiro-Ministro do Japão, congratula Kairala Xenana Guzmão, Tamba eleito sem Primeiro-Ministro do Governo da CIA. Quinta-não, ministro do Estado do Negócio Estrangeiro do Japão, na delegação de Soromão do Primeiro-Ministro, Kairala Xenana Guzmão, entrega a carta de congratulação do primeiro-ministro do Japão, que, Sida Fomio, Tamba eleito sem o Governo do Japão, que participa à direita e à cerimônia tomada da posse do primeiro-ministro do membro do governo de China. Durante a cerimônia, entre o seu governo e o governante, Rússia e Japão, colhemos a cooperação entre o Timor-Leste e o Japão e o futuro. Rússia e Japão, com a cooperação nebe-ia-onan. Rússia e Japão, também, entregui diretamente a carta da congratulação do primeiro-ministro, Kishida, para o primeiro-ministro. A minha visita para o Timor-Leste, logo após a formação do governo do Timor-Leste, representam o nosso forte compromisso do Japão para o Timor-Leste. . O BANHU, a minha国, e o Timor-Leste, o自由, o民主主義, o seu apoio, o patrimônio, o patrimônio e o patrimônio social, como eu acho que eu estou E então, eu acho que eu acho que é muito importante, que compartilhar os valores, e gostaríamos de continuar a colaborar com o Timor-Leste. Hoje, eu acho que é muito importante, e eu gostaria de continuar a colaborar com o Timor-Leste. E, como eu disse agora, tivemos opiniões francas, e agradeço imensamente essa oportunidade, e pela hospitalidade recebida para mim e para a nossa equipe do Japão. Primeiro-Ministro, Cairela Sanano Guzmão, apreciando ou agradecendo ao Governo do Japão, também sempre ajuda o Governo do Timor-Leste, Rahuquedas e Atempo Untayet, agora. O Governo do Timor-Leste, impressionado, impressionado também, o Governo do Japão e Saruca quer ser ministro do Estado. O Governo do Timor-Leste, impressionado também, como o Governo do Timor-Leste, Rahuquedas e Atempo Untayet, Rahuquedas e Atempo Untayet, Rahuquedas e Atempo Untayet. O Governo do Timor-Leste, Rahuquedas e Atempo Untayet, Rahuquedas e Atempo Untayet, Rahuquedas e Atempo Untayet. O Governo do Timor-Leste, Rahuquedas e Atempo Untayet, Rahuquedas e Atempo Untayet, Rahuquedas e Atempo Untayet, Rahuquedas e Atempo Untayet. O Governo do Timor-Leste, Rahuquedas e Atempo Untayet, Rahuquedas e Atempo Untayet e Atempo Untayet. A uğraja de uma conversa, com uma vez que despedimos, eu vi, que despedimos, me chamaram de sobrevivência, tanto relações internacionais como relações entre dois países. Além dele, o governo do Japão mais promete se continuar a apoio do governo Timor-Leste e do setor EUA, onde o Timor-Leste deve ser membro pleno ASEAN. Agustin da Costa, Celina Lopes, GMN. ASEAN. 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 no juramento e a Loron Ruan Nuluresin Rua, Fulanzuinho Tinané, no deputada Maria Fernanda Lai, que se bancada CNRT, eleita para o presidente do Parlamento Nacional, o voto a favor de Nuluresin Lima, contra zero, abstenção da Nuluresin Cia no Branco Ida. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, D.M.N. O Ministério da Saúde lheia um orçamento atuando o pagamento do Hospital Iharayliur. O Diretor Nacional de Estão Orçamento no Finanças e o Ministério da Saúde reconhece que o Ministério da Saúde lheia um orçamento atuando o dívidas e o Hospital Tolu no governo timor-leste ao acordo com o paciente que arreglaram no tratamento. Seis e três milhões agora, agora, em hoje, como eu já fiz, abriu, recentemente, o governo tem o pagamento, o colegas se arreglaram, e aproveitaram no governo constitucional, e esperamos que o governo tem o colaboração, o plano do Ministério da Saúde, e o orçamento ratificativo. Agora, aí tem o menos, mas o que é o que acontece, quando há transferência do paciente, mas o que é o orçamento. O orçamento, se é o milhão, o que é o pagamento do dívidas para o dívidas anterior, o que é o que é o IKUS de outubro, novembro, dezembro 2020, e o que é o ombro? O que é o cônxedo? O que é o orçamento do dívidas? Então o orçamento, e o ouçamento, ando o orçamento, e o orçamento, e o ouçamento, e o ouçamento, e o ouçamento, e para a ter respondido, o exame do menos. Normalmente, precisamos de R$12.000,00, mas com a alocação de R$6.000,00, precisamos de R$5.000,00 ou R$6.000,00. A Austrália se continua a serviço a mútuo com o Timor-Leste, onde desenvolve o setor de economia e raiarão. Lheu-se reunião cortesia entre o primeiro-ministro Cairala Sanana Guzmão, o ministro de Negócio Estrangeiro de Austrália, e a Palácio Governo Sestane, ministro de Negócio de Austrália Rateten, governo de Austrália, a carga do serviço a mútuo com o governo Timor-Leste, onde realiza o programa Cira e o Futuro, Nohakara continua a ajuda a desenvolvimento, economia e Timor. Can I say what an honour it is again to speak with and listen to Prime Minister Sanana Guzmão, who is such a towering figure here in Timor-Leste, but also in Australia, well known to Australians. We've met a number of times. He's always charming. He's always insightful. And he's always very clear about what Timor-Leste's national interest is. I've expressed to the Prime Minister the willingness of our government to work with the new government to realize Timor-Leste's future, to ensure we work together towards your continued economic development and the realization for all of your people of that sovereignty and independence, which you personally, senhor, have given so much to over your life. Sanana agradece a Banação Austrália, tambah a cara que nafate em serviço a mútuo com o governo Timor-Leste, o de ralo desenvolvimento e a railaran. A minha senhora, o malo, da la barra cona, mas a ministra, né, amiga, dia que te poteves vai tener rein, a minha colia por alto deite, por alto tambah, e muito tempo que até cá a minha se discute programas, se aprova, se lhe vai para a minha prova tima, a minha foi em Belé, a minha colia por alto deite, depois de ir até a aprovação do programa e do parlamento, setores e deida, pela começa a contactar o novo malo que seria a Ocea Austrália, na linha, para que a ministra o endeano, sei, for, apoio, bar, e tenei desenvolvimento, e a saída deite, mas que te precisa. La ocea setor economia deite, mas bem, Governo Austrália, mas, sei, continuo apoio ao Governo Timor-Leste e a setor Oioin. Celina López, Agostinho da Costa, Xemén. Timor-Leste, né, recurso no produto, se dá o preparado, ato tamaba ASEAN. Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano Hateten, economicamente, Timor-Leste, se dá o que, belezai, membro ASEAN, tamba se dá o que é recurso humano, no produto nebe preparado. Presidente Câmara Comércio, ASEAN. Presidente Câmara Comércio e Indústria Galileo, nunca iremos de 30 min. ASEAN, a mean, se dá o preparalo, a mean, a veremos a unha, a unha oito de 30 min. A vermos, a unha, a unha oito de 30 min. A unha, a unha, a unha, a unha, a unha, Decano Faculdade de Economia na Gestão, Felipe Mendes Ateten, Timor-Leste precisa preparar a área hoje, também Timor-Leste no Estatuto da UNED no Dar Observador, no tempo para que seja membro permanente ASEAN. Nós preparamos hoje para a produção, nós preparamos recursos humanos para o Brasil, o Brasil e a ASEAN. Nós preparamos, nós preparamos, nós preparamos para a ASEAN, nós preparamos para a produção, o Brasil e a ASEAN. Há Mútuk Sanulu, Makhanesang, Cambosa, Indonésia, Laos, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, Mianmar, Filipina, Tailândia e Malásia. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Jemen. Governo Japão se apoia o Timor-Leste e a área de infraestrutura, segurança no Timor-Leste e a adesão para a ASEAN. O presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Laiha Teten, Estado do Japão, compromete a sua apoia na FATIM, processo de desenvolvimento timor-leste, também durante o governo do Japão, foi o apoio para o Timor-Leste e a área de infraestrutura, bem-mós, não se lutar, 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 não se lutar. A continuidade, isso agradece a vocês, isso é atleta que sim, para além de assuntos internos itinian, isso é o nosso apoio e recuperação militar, segurança e a Ásia-Pacífica, não se lutar, 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 não para atrair investidores, mas alocer a investimento, e se promete que a terceira investidora se o Japão é bem interessado mais em Timor. Ministro de Negócios Estrangeiro na cooperação do Japão, Takei Sunsuki Hateten, durante troca-ideia ao presidente do Parlamento Nacional, o governo do Japão pronto apoia o Timor-Leste e a área hiraknebe considera prioridade. Muito obrigado. De forma ampla, e também tivemos trocas de ideias francas. Governante Japão ne declara a foi informação governo, Estado Japão alocer as comunicação direita, o nono governo e a semana KOTU, o de qualia coraba assunto importante balão. Equipa cobertura, Xiemen. Governo da Cia precisa resolver o problema de eletricidade. Representante povo e a Parlamento Nacional, o governo da Cia, NB liderado, o Cicairala Xanana Guzmão, resolve a exigência do povo união, liuliu o problema de eletricidade. NB continua a matelar. É muito preocupado, mas é que a deputada nós temos que dizer que nós temos que dizer que nós temos que ter um governo constitucional, que não tem o governo constitucional, que não tem o serviço. Nós temos esperança, que a liderança não tem que ir à Asana Guzmão, nós temos que ter um tempo. Nós temos que ter esperança, que nós temos que ter uma fila normal. No NEMOS, vice-chefe bancada Fretilin, David Dias Jimenez, mandato a TETEN, problema eletricidade se preocupa, se não é uma rotunia, também o governo precisa atingir a atenção. Orçamento NB, governo Lihusi, Ministerio de Obras Públicas, prevê para a DTLEP, e atinando o dólar americano para resolver o problema eletricidade no território nacional. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, Dímen. Tenente General Falu Rata Laik, decidiu Jujeda Costa Suárez Trix, se chefe Estado Mayor Fon. Sefe Estado Mayor General FFDT, Tenente General Domingos Raul Falu Rata Laik, KTETEN, decidiu que o Conselho Superior Militar FOTI e o RONU Resimbalo Fulan Junho tira-se voto unanimidade, que nomeia Coronel Jujeda Costa Suárez Trix, se chefe Estado Mayor Fon, que substitui Fali, Comodoro Donasiano Durozario Gomes, Pedro Klamer foi aí. Sefe Estado Mayor, não sei se. O presidente, mas a proposta está muito não vai, agora o Arruka se recebeu mais serviço interinamente, interinamente é Estado Mayor, depois se reem para depois a proposta ser não vai lida para o governo Arruka vai sair da, Arruka vai ir presidente, para depois não promover nem, não nomear nem, para oficialmente ser Estado Mayor. Coronel Trixiné, Coronel Trixiné, é Coronel lida nevetrano, combatente e da guerrilha, o meu Estado Mayor colaborador, o meu colaborador Estado Mayor Valentino, minha Ilara, depois minha quadro médio, depois eu me capturo até mãe, minha mãe, depois eu me treino, formação, e depois, além de minha veterano, eu me aceito um curso de formação, mas de entre, o oficial, de entre, de entre, Coronel Routoto, Sire, ane, não é mais antigo liu, mais antigo liu, nem é que, o Conselho Superior Militar, vota, por unanimidade, dada, ninha, 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 promosão, ninha, nomeação, e ninha, 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 reforma, e, de entre, na rua. Falou Ratelai, catutam, com a proposta, se fechar o maior, FFD Telefon, a Rukaona, o Ministro de Defesa, Pedro Klamar Fui, que apresenta, o Conselho Ministro, no Presidente da República, José Ramzord, a Tudesidi. E, habibam, se fechar o maior, general, FFD Telefon, Tenente-general, Domingos Raul Falou Ratelai, indica, Coronel Domingos da Costa Suárez, Dobo, Saifal e Comandante, Componente Terrestre Interino, Roditroca, Coronel, José da Costa Suárez Triggs, Notenente-coronel, Abel da Costa Xavier Niki, Saimos, Comandante Unidade Falentil Interino, Marito da Costa, Rafael dos Reis, Xiemen. Timorua, na insano, o recém-íde, desconfia-se a vítima da Agência de Desenvolvimento, Comunidade Timor-Leste, e a Malásia. Quinta-semana, mais ou menos, estuco-alho, o balão da der, Embaixada da Malásia, transporta Timor-Ong, Mainhat, fila mais Timor-Leste, também desconfia-se a vítima da manobra da Agência de Desenvolvimento, Comunidade Timor-Leste. Toda a vítima, Sérgio dos Santos da Costa, o município político, a Agência Ida, o Timor, que facilita a Sira atua serviço à Malásia, mas o resultado, se rejeita o serviço e a agência promete a Sira. Também se rejeita fila falha em Timor-Leste, tamba senti sai vítima. a Sira. Mãe fila, maitambá, o look a mi sai, a gente se rejeita a serviço noba, o sambuote. Real-da-lhe, a mtohe noba, a serviço, a sang, gazi, mkfulangida, msimo, siraslimpulu, lai doratus, a senedete, ma kamhildala, a kalfila. A gente se, o si, zemi to. Hau, ba, fulang juinu, dinangida, lai balu, fulang lima, fulangene, ba, balu, sirek fila, noba, balu at fila, tamba, osang sidakuto, niba, sirewisu bukawele, osang, dupes nofila. Sira, nanghiitum, akshi, ee, be, ambasada. Ami, primeru, a tu, ba, sirewisu, ni, a mirona, sire, diang, e, malaysia, presiati morang, a tu, sirewisu, nba, a tu, diang, lai tari. ni, from, じゃ, mirona, merona, sirewisu, ba, sul, lai tari. Sirew이라는, apu, suis, sire, Agora, a gente tem que pagar R$2.000,00 e agora a gente tem que pagar R$2.000,00 e agora a gente tem que pagar R$2.000,00. A gente tem que pagar R$2.000,00 e agora 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 a gente tem que pagar R$2.000,00 e provoca Raihalai no Motasobo, Comunidade Siraneuma, e o município Ritu. O Dambot nebe acontece e a parte Costa Sul, e a sábado, Semana Cotuctuagora, provoca Motatun o volume bot no Raihalai, onde a estraga Comunidade Niauma, Natar, inclui Motalori, Comunidade Nianimal. A situação niracne acontece e o município Manufahi, Ainaru, Bobonaru, Lauten, Baukau, Viqueque, Nocovalima. Administrador Same Franco da Costa Hateten, Irasuco Dotic, no Uma Berloic, Same, Udang no Animbot, estraga Mos Escolatolu, Sede Suku Ida, Comunidade Niauma Lima, no irrigação tradicional Mos Retangameçado, Ruximota. Nune Mos, Motta Abatu, estraga Total, Ponte Abatu, nebelocaliza Irasuco, Lete Forro Same, onde prejudica circulação transporte público na comunidade, inclui Rine Eletricidade, Nebe Hatur e Hamota Clarã, Monu Hotu. Ruximota, Ruximota, Nibet, Ia, Dia 10, 2, 11, Fulamai e Bucoto, Aturrei Local Ramutu, com Aturrei Local, incluímos técnico Moabneniano, Ita, Tumba, Direita e Aturrei Terreno, onde há a identificação, há o levantamento, queda. Mas Aturrei Terreno é um aturrei risco para a comunidade. e que precisa aturrei competentes, aturrei nota, onde usava o tempo para responder a situação nesta 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 nesta. Sira, Ruximota, mais agora, Sira, Ladele, haca mais também estrada, aparte, Sámeninian, mais alas, estrada Coto Hotu, inclui capital Sámen Rasi, movimento transporte público na zona, estrada Coto Total. Nenemos meteorologista Osorio Anunuhateten, do sistema meteorologia globais, e o clima do Nino ativa o índice máximo. O sistema meteorológico global deve monitorar o clima global, o clima do Nino ativa o índice máximo. e o clima do Nino ativa o índice máximo. Então, sabe o que acontece? O Nino acontece com o oceano, com o pacífico-ecuitorial, com o oceano-ecuitorial. Não tem influência, mas não tem ilha do Timor. Não tem influência com o clima global. Então, o Tasi é a região, e o de Mbolo região Nino 3.4, e não tem mais. Então, o clima do Nino ativa o estabelecimento do munção australiano, significa que ele é predominante que o australiano e o parte do indonesia. Então, o clima do Nino ativa o início, por enquanto, quando o Nino é o Timor, o oceano, o Tasi é o Timor, o clima do Nino ativa o início. Então, quando o clima do Nino ativa o início, o clima do Nino ativa o início. Então, os eventos meteorológicos são visíveis, então, o clima do processo de evaporação. Então, o sistema pode contribuir, Por enquanto, estamos aqui a tempo para a Loura, se contribui para a Loura-Udan. Além de não ter monitorização do sistema de meteorologia, a água não vai rua, se continua a Loura-Udan, acompanha o Anen, Liu-Liu e a Manu Fahy, Ainaru, Lauten, Viqueque e o que influenciamos a Loura-Udan-Tasibot. Também parte a meteorologia nos alerta para a população a tudo o que se faz em não ser considerado risco para desastres naturais. Santina de Jesus, Rafael dos Reis, Gêmen. O coordenador da Escola Básica filial Kamea Raihoun preocupa o que o coordenador sempre foi ameaçado para a escola a referência. Lhe agirac, se o coordenador da Escola Básica filial Kamea Raihoun a gosto do concessão a preocupação, a cada uma a referência sempre foi ameaçado para a estudante Sira e a escola a referência. Também a gosto da concessão, o sub-governo da SIA a resolvê-la a situação, no que assegura a estudante Sira a ter o processo de aprendizagem. O coordenador da Escola Básica filial Kamea Raihoun é um problema que o coordenador da Escola Básica filial Kamea Raihoun e o coordenador da Escola Básica filial Kamea Raihoun até agora a gente vai chegar lá. Agora é muito importante, porque a gente vai ficar com dificuldade. Mas a gente vai ficar com que a gente vai ficar com que a gente vai ficar. E vamos até a ver, vamos até mesmo. O que é que é que é que é isso? Não tem maneira, não tem maneira. Muitos com os que não estão podem ser controladas. Neste escolas, agora é como escolher. Como se apagam para a CSEP, para eles, quando se apagam para a escola, ficaremos em conta muito. Todos estudantes de escola básica filial de Raihun são os professores de Ruan Lourdes, ou todos os professores são os professores de Ruan Lourdes são os professores de permanentes e contratados 5 de voluntários do povo. Tomás Soares, Laura Xavier e XMN. 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 Tomás Soares, Laura Xavier e XMN.